O julgamento do Sr. Mouro, esse é o advogado do PL, o que ele está pedindo? Opa! Chegada. E a declaração da inelegibilidade octênia para os integrantes. Eu espero sinceramente que nós não legitimemos o abuso da pré-campanha, que é o que se pretende fazer aqui pela defesa. Pedimos então a procedência das investigações e excelências com aplicação das penas, cabires e lei, em especial a cassação e a decretação de inelegibilidade. Olha só, os dois jantinhos. Vamos lá galera, olha só. Põe de novo a imagem, tá? Porque essa imagem precisa estar plasmada na cabeça de vocês, tá? Porque ela tem tudo a ver com o que eu falei agora há pouco. O que que acontece, eu vou ser direto, tá? O que que acontece que quando... Cortou aqui pra mim. Você quer que eu deixe o som? Pode deixar, é ruim eu estar falando e não me ouvir. O que acontece é... Qual a razão pela qual essa dualidade que é considerada obrigatória e é considerada, vamos dizer, uma dualidade entre opostos, intocáveis, ela se torna uma simbiose, né? E uma grande parceria em temas muito importantes. Em geral são os temas mais importantes pro Brasil. Por que acontece? Quando a gente fala, por exemplo, da manutenção de um determinado grupo no poder, né? Eu não quero bancar um monarque aqui, mas de uma determinada oligarquia que administra o Brasil, oligarquia financeira, oligarquia política, uma oligarquia do funcionalismo sindical, tá? Quando a gente fala dessa manutenção, PT e bolsonarismo votam juntos. Quando é sobre impunidade, quando é sobre proteção a essas figuras, eles sempre votam juntos. O caso do Moro é interessantíssimo. O PL quer o espaço do Moro? Óbvio que quer. Mas fazer o Moro perder o mandato é fazer um senador de oposição perder o mandato. Qual o interesse do PL, que supostamente luta contra as esquerdas em fazer um senador de oposição perder o mandato dele? Tendo em vista que, lá no Paraná, pode assumir um senador que não seja tão de oposição ou até uma da situação. Se não me engano, a Glaze quer concorrer. E como é uma votação de primeiro turno só, um turno só pra Senado, pode ser que a direita divide os votos e um cara de esquerda vá lá e ganhe. No Senado esse tipo de coisa já aconteceu várias vezes. Então qual o interesse? Não há um interesse pelo Brasil nisso. Há um interesse de cargo. Lógico que é, é um interesse de cargo que ele tem. Mas não é só pelo cargo, porque eles não têm a garantia que eles vão levar o cargo. Há um interesse também em acabar com o Sérgio Moro. Não pelo fato de eles serem senadores de oposição. Isso parte do PT que conta um pouquinho. Mas sim porque a Lava Jato precisa ser extirpada da história brasileira. O que aconteceu na Lava Jato precisa ser punido. Não à toa puniram o Tongo, o imbecil do Dallagnol. E não à toa estão punindo o Sérgio Moro. Então PT e PL se juntam nisso. Não à toa, presidentes e líderes do PT foram presos na Lava Jato. E o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, que hoje é amado, é idolatrado pelo bolsonarismo, celebrado no meio da rua, ele também foi preso na Lava Jato. Então algo de certo a Lava Jato fez que incomodou ambos. E aí você pega uma questão. Em geral, quando PT e PL se juntam contra alguém, é porque esse alguém fez algo de certo. Então quando nós apanhamos ao mesmo tempo de Cogos e Santinelli, algo de muito certo deve ter sido feito pelo MBL para que você tenha conseguido unificar essas duas figuras contra ele. Algo de muito certo o Moro fez para fazer Valdemar e companhia e petismo estarem contra ele. Algo de muito certo havia na oposição que o Kim tocou ao PEC da impunidade, quando à época PT e bolsonaristas se juntaram para votar um projeto de emenda à Constituição que tornava, vamos dizer, dava um passe geral, um libero geral para os criminosos no Congresso Nacional. Então, isso aqui precisa ficar claro, porque se no essencial, em termos de manutenção de estrutura de poder, PT e PL jogam juntos, ou melhor, PT e Bolsonaro, porque PL nem dá para colocar na conta, jogam juntos, logo, achar que existe uma dicotomia total, uma divisão, um bem e mal, é uma mentira, porque eles são diferentes no que não é essencial e no que é essencial para a manutenção da estrutura de poder, e ora, vocês cobram da gente sobre votação para justamente gerar uma renovação das estruturas de poder, ah, votar nulo, vocês estão mantendo a situação como está aí, mas quando precisa se alterar a situação como ela está aí, PT e PL jogam juntos. Logo, qual a importância dessa dicotomia, além de ter o grupo A ou B ocupando essas posições para tocar seus projetos específicos, que não alteram em nada, essa não só dinâmica de poder, mas não altera em nada a vida dos brasileiros. É votar no teatro de um cara que faz a arma, outro que faz o L. vai se fuder, cara, vai se fuder. Então, o que está rolando agora, isso com o Sérgio Moura, é muito educativo. E tem que ser educativo para todos vocês que estão nos assistindo. É muito educativo. Educativo, igual foi o negócio da da cassação do Arthur, tá? Porque esses discursos de somos todos contra a esquerda, não existem ali. Tá? Não existe ali. O Sérgio Moura é um senador de oposição. Faz sentido o maior partido da oposição fazer alguma coisa para derrubar um senador de oposição? Ah, é preocupado. Não, eu entendi. É a lógica de centrão dele. Então, é isso, galera. Assim, eu lamento o que está acontecendo, porque é uma perda de força no nosso campo, tá? Mas se vocês olharem direitinho, tá? O Brasil, ele vai matando tudo aquilo que aconteceu de 2014 para cá. Maiormente de 2013 para cá, mas vamos colocar 2014. Lava Jato. Desapareceu e, vamos dizer, as figuras proeminentes foram destruídas e arrasadas. As redes sociais que permitiram, e essas foram as duas principais armas ali daquele processo, as redes sociais estão sendo censuradas e rolou. E vê se tem alguém gritando, se perguntei nada.